Encontre só com quem Três da tarde, a noite, lua de mel Com as estrelas lá no céu As roupas moram no armário Mas preferem a viagem O silêncio ama, fala Quem cala contou pra mim Que o sonho é eterno Praticar é que são elas E é na cabeça que coração mora E a flor mais bela é a do jardim Escreva lá no seu caderno Que sofrer não é tão ruim Encontre só com quem No mínimo lhe queira bem Para boa, pela sombra e sol só a beira mar Um sorvete às três da tarde, a noite, lua de mel Com as estrelas lá no céu As roupas moram no armário Mas preferem a viagem O silêncio ama, fala Quem cala contou pra mim Que o sonho é eterno Praticar é que são elas E é na cabeça que coração mora E a flor mais bela é a do jardim Escreva lá no seu caderno Que sofrer não é tão ruim Não é tão ruim Não Não é tão ruim Não é tão ruim Também muito Muito bem Eu sou o irmão